Música Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo para você Galerinha, é o seguinte, já chega deixando aquele like aí, compartilha o vídeo aí, fala com os amigos E é isso daí, vamos lá, seja muito bem-vindo também ao meu canal Galerinha, é o seguinte, eu fiz uma enquete aqui alguns dias atrás, uma semana atrás Que é qual a maneira que você joga? 2% respondeu de 632 votos 2% pega jogos merdas por causa de GameScore 38% joga jogos que você gosta e faz GameScore e conquistas neles 60% somente por diversão e não liga para GameScore Então eu vou fazer um vídeo sobre isso daqui, se você ainda quiser votar aqui, tem 632 votos Vai aqui na aba comunidade, desce, tem acho que 3 ou 4 postagens acima dessa Desce um pouquinho que você vai achar essa postagem aqui Qual a maneira que você joga E se quiser votar, deixa o seu voto aqui, eu vou trazer um vídeo sobre isso daí Sobre qual a maneira que geralmente vocês preferem jogar Porque hoje em dia eu tenho uma opinião diferente do que eu jogava antes, né? Antigamente eu pegava muita porcaria por GameScore e eu vejo que não compensa mais fazer isso, velho É um dinheiro desnecessário, é um tempo desnecessário que você gasta em um monte de jogos porcarias Somente por causa de G, somente por causa de GameScore, velho Então não vale a pena, é melhor você jogar jogos que você curte, que você gosta e faça conquistas neles Não ligue para esse ranking de conquistas, velho Isso é mó bobagem, é um ego que te atrapalha pessoalmente, tá ligado? Então vamos lá Nas notícias de hoje aqui eu vou mostrar para vocês que Dead Space 2 já está gratuito aqui na Live Gold Geralmente aí eles sempre chegam no dia 16, mas no site eles já aparecem dia 15 Então está aqui, Dead Space 2 grátis, ó, grátis com Gold É só você vir aqui no site e digitar Dead Space 2 que você vai achar o jogo Clica no jogo e resgata o jogo, beleza? E aqui o próximo também, é esse daqui, ó, a matéria está em cima, é esse daqui É o Assassin's Creed Syndicate que também está com 0,00 com Xbox Live Gold Ou seja, também já está gratuito pelo site Então é só você resgatar aqui com Xbox Live Gold E aqui galera, é o seguinte, é uma promoção que irá chegar dia 17 a dia 23 de abril Para comemorar a sexta-feira 13 Então é algumas promoções que vão vir, ainda não está revelada todas Mas já tem algumas coisas aqui que estão aparecendo De terror, então geralmente é mais títulos em base de terror Como, é, vai vir também, ó, sexta-feira 13 com 60% de desconto É, Heldo, isso aqui não sei nem falar, é isso aqui, véi Halo Nakebore com 33% de desconto Outlast com 67% de desconto Layers of Fear com 70% de desconto Esse jogo já foi dado nos Games with Gold E para quem curte, eu acho que jogo de terror é uma boa opção, véi Eu joguei o jogo, até que gostei Mas, cara, eu não sou muito fã de terror não, tá ligado? Mas é maneirinho E aqui o Dead by Deadline, não sei falar Esse aqui é o Special Edition com 50% de desconto também Então esses aqui são alguns títulos que vão vir com uma porcentagem de desconto Mas vai vir mais coisa, é só você ficar de olho aí, tá ligado? Que eu vou trazer no canal também aqui Vai ser do dia, deixa eu ver se aparece o dia Ó, a promoção ocorrerá do dia 17 a dia 23 de abril Hoje ainda é dia 15, então Fique na guarda aí para você que curte títulos de terror Que vai chegar várias promoções para vocês, beleza? Então vamos lá Galera, é o seguinte, essa notícia que eu já até dei no canal 19 novos jogos anunciados na retrocomputibilidade com o Xbox original Aqui estão os 19 jogos Você vai ver aqui, ó Aqui estão os 19 jogos aqui E de 26 vai vir mais esses Star Wars, essas coisas aqui Só que uma curiosidade é o seguinte Esses jogos, geralmente, jogos 360, jogos do Xbox Classic Geralmente não aparecem na loja BR, na loja do Brasil para você comprar Então você teria que fazer uma conta americana E ter um cartão de crédito americano para você comprar lá, velho Então é uma dificuldade imensa para você, geralmente, comprar esses tipos de jogos Mas uma coisa, velho, é que a galera pediu muito aí No Twitter para o Fispace, para os responsáveis, era que colocasse esses jogos Na loja do Brasil E sim, cara, já estão aparecendo esses jogos Mas lembrando que hoje é dia 15 Então esses jogos só vão aparecer Esses jogos que estão aparecendo Só vão aparecer na retro Você já pode comprar, mas só vão aparecer na retro com o seu Xbox original Dia 17 de abril, beleza? Então vamos lá Ó, aqui está a lista no Xbox Power aqui Dos jogos que estão aparecendo aqui, ó Esses são os jogos que já estão aparecendo na loja do Brasil Se você clicar aqui, você vai ver aqui na loja do Brasil Ó, o Blinks Está por R$49,00 na loja do Brasil Então você consegue comprar ele, caso você queira comprar O Conquer está R$49,00 também Está meio carinho, velho Acho que eu prefiro, espero na promoção E vocês, caso tenham interesse também Esse aqui é o The Elder Scrolls 3 Aqui, Morro Ring Nunca joguei essa porra R$59,00, caro por cacete também Mas já está aparecendo na loja ainda, mano Hunter T Reconning R$59,00 também E aqui o Panzer Dragon Horta R$20,00 Esse aqui, para mim, acho que é o que mais vale a pena aqui É um joguinho bem bacana Está no precinho bacana, velho R$20,00, eu acho que é o justo, tá ligado? Para você pagar um jogo antigo Mas é uma opção a mais aí para o Xbox One Chegando com o retro também do primeiro Xbox Coisa que não tem no Play 4 Então, se você curte, jogou alguns títulos desse aqui na geração Do Play 1, do Play 2 Do Xbox Primeiro E tenha saudade de querer jogar no Xbox One Saiba que você vai jogar com pixels a mais Com melhorias que ele vai estar rodando aí Acho que 720p ou 1080, sei lá Sei que ele vai rodar com melhorias aí HD no Xbox One, no Xbox One X também Então é uma boa opção para você rejogar E matar a saudade desses títulos antigos E esse aqui é o último título também O SSX por R$39,00 Então é isso aí galera Essas foram as notícias de hoje aí E breve trarei mais notícias Então é isso aí Fica ligado no canal aí Tamo junto, valeu Comenta qualquer coisa aí Se você vai pegar alguns jogos desses aí Se você recomenda alguns jogos desses aí Porque eu não joguei a maioria desses Que estão aí na geração do Play 1 Do Play 2 E nem do Xbox Primeirão Beleza, então é isso aí Tamo junto, valeu É nóis Foi E nem do Xbox Primeirão